Oi meus amores, estou aqui na loja Casa Nino, que fica aqui no Brás, isso mesmo Muito pertinho aqui da estação de trem, gente, é 10 minutinhos Vem conhecer, vai ter muita promoção pra você Aproveitem, vem com orçamentos e mãos, que eles cobrem o orçamento Então corre, vem pra cá Meu nome é Kátia, mais conhecida como vlogueira do lar Vem que tem loja vlogue pra você Fala pessoal, Guilherme aqui da Casa Nino, mais um dia, tá chuvoso Vocês não estão vendo, mas a Kátia tá tomando uma chuvinha aí Tá, então aproveita que a gente vai mostrar produtos de inverno Se você quer garantir produto com desconto E pra se proteger do frio é aqui na Casa Nino, beleza? Eu vou vir um pouquinho mais pra cá pra poder dar uma mãozinha pra cá Aí tá boa, aqui tá jóia Esses produtos aqui que a gente tem na nossa loja A gente vende aqui fisicamente, junto com nossos vendedores Ou então se você prefere comprar do WhatsApp, Instagram, Facebook Tem as nossas redes sociais Lá serve como canal de venda, você pode contatar a gente, tirar dúvida Se quiser orçamento de frete, orçamento dos seus próprios produtos, tá bom? A gente tá sempre pensando aí na facilidade da sua compra Tem o nosso site também, link aí na descrição pra vocês www.lojacasanino.com.br Lá a gente trabalha no atacado Trabalha no varejo, tá bom? Ó pessoal, vou mostrar pra vocês a linha QR Plus da Jolitex A gente tem um vídeo recente aí na vlogueira do lar Que a gente mostrou esses cobertores, tá? Só que o preço tá melhor ainda Então se você viu aquele vídeo e você achou que tava barato Espera aí esse que você vai ver, tá? A gente tem os dois tamanhos de casal e king O de casal de R$1,80 por R$2,20 E o king R$2,20 por R$2,40 Esse de casal, a gente tá vendendo ele a R$145,69 Com desconto R$123,90 Ah tá! Tá bom? Então se você assistiu o vídeo da vlogueira aí Vem aqui na casa e me fala que é aquele cobertor QR Que tá preço de banana, tá? Aqui, gente, é várias estampas que tem, viu? A gente tem mais de 30 estampas do modelo QR Por cima aqui pra você ver Provença, Viena, Xamonix, Monte Carlo, Peru, Jarezo Fora mais um monte de estampa Chama em chamada de vídeo que eles mostram tudo na hora da sua compra, viu? A gente tá, no site tá cadastrado por estampa Lá você vai ver a foto na cama, vai ver a foto da embalagem Mas caso você compre pelo WhatsApp e tá acostumado a falar Ah, eu quero o QR Plus Aí a gente vai mandar a cartela de estampas que a gente tem disponível Aí você escolhe a estampa mesmo que você quer Legal, legal Então, esse aqui de R$145,00 por R$123,90 Tá? Você pode vir aqui em qualquer lugar da região Você não vai achar mais barato do que aqui na Casa Nino Esse é o tamanho casal, né? Esse é o de casal, tá? Ó o detalhe, super bem acabado Tá? Tá? Microfibra, ele é bem quente Cobertor intermediário aí da Jolitex Ternil Eles vêm nessa caixa, tá? Tá Então, é isso Aí a gente tem o King dele também O King a gente vende a R$204,90 Com desconto R$174,50 Ô louco, baixou mesmo Foi que eu comprei pro meu filho do King Eu paguei R$190,90 e pouco Tá mais barato, tá? É, baixou mesmo De R$204,90 por R$174,90 R$174,50 Tá? Tá bem baratinho É mesmo A gente tem muita opção deles também Esse aqui é o Malbec Tem o Bolonha Esse é o King É o King De R$2,20 por R$2,40 nessas caixas, tá? E é maravilhoso, viu? É muito bom esse cobertor Tá? Então você leva na caixa Quando tiver época de calor Você consegue deixar guardadinho Não pega pura É Vem o frio, esfriou em São Paulo Esfriou aí na sua região Na sua cidade, no seu estado Você já tira ele da caixa Tá bom? Fechou Aí Agora eu vou mostrar pra vocês Uma outra linha Que você vai ser aqui É aqui? Isso daqui Agora a gente tá falando De R$1,00 Essa é a linha top Da Jurytex A gente tem a linha double action Que ela é superior ainda Mas ela tá do top do top Essa aqui é a linha premium Tá? Uma gramatura altíssima R$620,00 por metro quadrado Linda estampa, hein? Esse aqui a gente tem Dois tamanhos Casal e King Também abaixaram o preço Tá? Esse aqui, ó De casal A gente vendia R$228,80 Tá? De R$228,80 O de casal Por R$194,50 Olha aí, gente Tá doendo o bolso da Cátia Não, o que eu comprei O que eu comprei Esse top aqui Que ele falou Vamos ver Pra quanto que foi Foi double action? Eu comprei esse aqui É até essa estampa aqui Que eu comprei Igualzinho É o King Não, eu abaixei o preço Espero não te decepcionar, Cátia Mas eu já vou falar É que eu peguei Da promoção do outro vídeo Aí eu quis pegar Agora abaixou mais ainda Tá mais barato ainda Isso aqui é preço Que na hora que chegar O alto inverno A gente não vai conseguir segurar Então até primeira Segunda semaninha aí De junho A gente ainda vai conseguir Segurar esses preços Passou esse preço Infelizmente Vem o inverno Cai até a temperatura O preço sobe É verdade E não é a loja Que faz isso É os fornecedores Que passa mais caro Pra eles São obrigados a aumentar O pessoal começa A procurar mais Sai muito Então infelizmente Não tem o que fazer A gente paga mais caro Acaba refletindo Pra você consumidor É isso mesmo Tá mas a gente vai tentar Sempre manter um preço justo É um preço Que esteja competitivo Lembrando que a gente Cobre o orçamento Então se você ver Qualquer preço de outra loja Vem aqui ó Essa estampa Esse modelo Essa mesma marca A gente vai cobrir Porque a gente faz questão De ser a melhor loja Com os melhores preços Tá bom Caramba Então o de casal De R$228,80 Por R$174 Desculpa R$194,50 Ai que costoso De R$228,80 R$194,50 Ai meu Deus Meu Deus do céu Que é só ver Chegar naquele outro Ó Ai que gostoso É lindo Tá A gente tem também Muita estampa Muita Muita estampa mesmo Maravilhoso Ai a gente tem o King Vamos lá pro King Pra participar Esse aqui O meu é Queen Que eu comprei É que na verdade O Queen É o tamanho A Jolitex Ela vem de King De R$2,20 Por R$2,40 Que é o Queen Não tem maior Do que esse Pra uma cama Queen ele fica um pouquinho Maior O King Ele é o tamanho Tirar só um pouquinho Que eu sei que você vai mostrar Isso daqui a pouco Isso Olha gente Esse aí é o que eu comprei É essa estampa Todo mundo baba Viu? Quando vê minha coberta Ele é lindo Ele é lindo mesmo De verdade Ele é maravilhoso De lindo Esse aqui a gente vendia A R$329,90 Esse era o preço dele R$329,90 Quanto que tá agora? A gente tá vendo O Rachel Plus King De R$329,90 Por R$280,50 Gente aproveita Tá baratinho Tá preço Nossa Eu paguei os R$300 Foi Pra ver o inverno Daquele jeito É preço promocional Isso aí inclusive A gente tá fazendo Ai mas tô muito feliz É uma delícia Gente vocês não tem noção Ai muito gostoso Então de R$329,90 R$280,50 Tá bom? Rachel Plus Baixou R$49,00 Sim Caiu muito o preço Muito preço Tá bom? Então eu mostrei pra vocês Aí o Rachel Casal e King Mostrei também O Pior Casal e King A gente tem um Double Action O Double Action A gente tá com o preço normal dele Ah esse aqui né? Isso Ah é aquele O top dos top Isso Esse é R$439,90 Ele tem mais de 700 gramas Por metro quadrado Essa parte lisa Diferente do Rachel Que é um cobertor só O Double Action São dois né? Isso aqui é uma coisa Isso aqui é outra Ele separa Aqui é frio lento mesmo Isso Porque vai no sul Aí você tem a estampa A parte estampada A parte lisa Então você tem o Prático dois em um Se você quiser uma Uma Dar uma mudada né? Na sua decoração Você consegue super fácil Tá? Esse é o Double Action Então R$439,90 A gente só tem no tamanho King Tá? De R$2,20 para R$2,40 Tá bom? Maravilhoso Eu vou mostrar pra vocês agora Tem essa coxa aqui Eu vou ter um desse ainda Você vai ver Vai Não Isso aí é bom Eu um dia também vou ter Quando você tiver Eu também vou ter Vamos comprar junto Vamos chorar junto Quando abaixar de novo Vamos fazer quanto pra gente É Não, mas isso aqui É muito, muito bom mesmo Tá bom? Mas veio da Flogueira do Lar Paga barato É, já sabe já né Essa aqui é uma coxa tá? Essa aqui não é cobertura É uma coxa Mas ela é aveludada Ela serve como uma coberta né? Ei, eu achei que ela brilhava no escuro Não Essa aqui não Ela lembra né? Não parece mesmo Não, mas essa aqui não brilha não Tá? É a linha Aconchego Da Jolitex também Nossa, é diferente essa É nova? Não Até que não É uma linha bem tradicional Mas não mostrou essa ainda Sabia? Mostrou Dessa aqui Mostramos, mostramos Não lembro Eu sei porque foi eu que mostrei Então mostrou já Nossa, eu esqueci Ela é toque aveludada Design exclusivo Tá? Textura em relevo Essa é a linha É a linha Não, desculpa É a Aconchego Essa é a estampa A linha Aconchego A gente tem no tamanho De casal De casal 2,20x2,40 É coberta né? Isso Ela a gente vende a R$133,90 Porém com desconto R$114,50 Nossa, legal ela De R$133,90 por R$114,00 Tá? E uns quebradinhos Nossa, Helena Eu não tô lembrando Não, a gente mostrou Ó aqui, gente Ó As peradinhas Ele é bem bonito Ele é bem Bem diferenciado Tá? De R$133,90 por R$114,50 Tamanho de casal R$123,90 por R$124,90 Só aqui mesmo Que tem É Jurytex Vem na caixa Bem legal Tá? A gente tem uma linha Pequenos defeitos Tá? Eu mostrei pra você O cobertor Rachel Esse é o preço Do original mesmo Não que não seja o original É da Jurytex também Mas ele vem com pequenos defeitos Tá? Essa é a linha De fato mesmo Que a gente vende Sem defeito nenhum Com garantia e tudo Que tá na caixa Isso Tá? Não Até vem Esse aqui Que eu vou falar pra vocês Também vem na caixa Na mesma caixa Tá? Só que ele tem Pequenos defeitos Às vezes é uma costura Às vezes é alguma manchinha Tá? Então ele não é Ele não tá Não tem garantia Exatamente por isso Ele tem algumas avarias Tá? É bem pouco Não dá nem pra perceber É Mas você vê a mesma confecção Né? Às vezes o pessoal Tá fabricando esse Acontece alguma coisa Dá um pequeno defeito Então eles separam a mercadoria Aí fica mais barato É o mesmo cobertor Rachel Aí só tem essa diferença Tá? Tá Inclusive o Rachel Que a gente tem Só tem no King Né? Esses pequenos defeitos É a gente tá vendendo ele Por R$259,78 Tá? R$260 Então ele ainda tem É Tem desconto Ah eu compraria É que no dia lá Eu fiquei animada Com a caixa Sim Não ele vem nessa caixa Que tava na minha frente Né? Eu peguei esse Peguei o outro Pro meu filho Que é o desse King Inclusive Tá? Ele vem nessa mesma caixa Aí só na etiqueta Aqui em vez Esse aqui mesmo Só pra vocês verem É PD Esse aqui eu mostrei Na verdade É... Ele vai tá Que nem ó Esse aqui já não é PD Tá? O PD é de pequenos defeitos Então esse aqui tá com desconto E esse aqui também tá Tá? Que ele ó Ele não tem Nenhuma valia nem nada Ele é o original Esse pequeno Entendi Ah legal Tá? E aí só pra você ver a diferença Né? Ó A gente tá vendendo Tudo bem que agora Ele tá com desconto Mas ó Com desconto Ele tá saindo 280,50 Sem defeitos Com defeitos Tá saindo 260 Tá? Então é mais de 20 reais Não e é um pequenino Defeito mesmo São detalhes Vem na caixa Igual vocês viram Vem desse jeitinho mesmo Até parece que tá Zero bala Inclusive aqui Você vai poder escolher Você dá uma olhada Abre o seu cobertor Você vai falar Esse aqui tá melhor Mas você escolhe O que você preferir Tá bom? 260 aí o com desconto O PD Mais os 10% Esse eu não tô falando Que eu não fiz a conta De quanto ficar com desconto Então esse aí Você comprando no dinheiro No Pix Ainda tem mais um descontinho Em cima dele Tá bom? Fora o O cobertor de URI O Rachel Plus É o PD A gente tem a coxa Chenil também Tá? Que é dessa aqui ó A gente tem algumas estampas Essa aqui também é linha de Desenvolvimento O PD Tá? Ele tem pequenas avarias Ah tá Vou até mostrar pra vocês Esse tem? Bom Teoricamente teria Vamos até mostrar pro pessoal Ver que realmente Se tiver Não dá nem pra perceber É Não tô vendo Tô aqui É eu mesmo Procurando aqui Gente eu não tô achando Gente eu não tô vendo Achou? Achou? Vem esse detalhe aqui Ah tá Descolou um pouquinho Mas é o único Dessa aqui é o único Fica bem mais em conta Aí ó A gente tem a de casal E a King Que é sem defeitos Que tem garantia e tudo E tem essas aqui PD Com pequenos defeitos Essa coxa Ela é King Tá? A King Com pequenos defeitos Ela tá 72 reais Ah preço Então uma King 2,20 por 2 Não essa aqui é 2,5 por 2,5 Tá? Ela é bem grandona Ela é quadrada 2,5 por 2,5 King 72 reais Tá? Mesmo esquema Você veio aqui A gente vai ter algumas opções Você pode dar uma olhada Escolher o que você preferir Eu sou uma pessoa Que não reparo nada Dos outros Eu ia entrar Sair na sua casa Não ia ver o defeito Sim É, você viu É um detalhe pequenininho Isso aí às vezes Pro dia a dia Quando você não vai gravar Não vai fazer nada É Se é só pra ter Lá na cama mesmo Por 72 reais Você levar uma coxa Xenil de 2,5 por 2,5 Que dura muito tempo É a qualidade de Olitex É Só que um pouco Tem um detalhinho Ou outro Que acaba entrando Nesse preço mais em barato Porque não tem o que fazer A gente não vai cobrar Um preço de uma nova Sendo que não tá nova É Tá bom? Então 72 reais King 2,5 por 2,5 Xenil Essa aqui é uma azul Mas a gente tem preto Tem vermelho Verde Tem bastante opção Tá bom? Então vamos lá Agora a gente vai pra linha Diúri de cobertor Tá? Diúri inclusive Essas aqui Essas aí, né? A gente tem ele Na modalidade de cinta Tem na modalidade de caixa Ah, tá Tá? Aqui, gente Hoje a gente trabalha Só nessas duas versões A gente tava Vocês lembram Que eu falei Que é de 103 Tava por 73 Que não ganha cart Não ganha nada Esse acabou O nosso estoque Ah, acabou? Só que esse A reposição A gente não consegue garantir Porque é só quando A fábrica tem, tá? Então quando a Olitex Mandar pra gente Com certeza Vocês vão se atualizar E aí a gente vai voltar A ter em estoque Então por hora A gente só tem os sem defeitos Né? Os totalmente Com garantir Tudo que são esses É Que é o com cinta E o de caixa O de cinta A gente tava vendendo eles Na verdade Eu só tenho o preço Com desconto Era os 140 Mais ou menos Hoje o de cinta Tá 99 reais Tá Eu sei porque Eu cadastrei no site No site tava o preço Cheio, né? Que é o preço sem desconto Então eu lembro Que é uma faixa de 140 Hoje a gente tá vendendo Então a 99 reais 100 reais Você leva o seu Olitex Cobertor de uri Cobertor de entrada Tá A gravatura bem alta Tá Ele é bem encorpado Bem detalhado É Foi 10 que eu levei Pros meus sobrinhos Foi, né? Foi A gente tem muita opção deles Tem mais de 10 opções de estampa Tá Esse aqui é uma Uma estampa bonita Tá 1,80 por 2,20 Então esse aqui 99 reais O de caixa Era mais que 150 Hoje ele tá bem baratinho A gente tá vendendo A 114,99 Então 115 Você leva o de caixa Ai, que legal Deixa eu abrir aqui Os detalhes Mesmo acabamento Vocês viram Mesmo coisa Só vai mudar o encarte mesmo 15 reais Você leva ali no papelão Na caixa Às vezes a pessoa quer dar de presente Gosta de Eu levo meus na caixa É, o Gelitex Ele é famoso Por ser o cobertor de caixa Tem gente que nem sabe Que a marca é Gelitex Ternil Mas procura como cobertor de caixa Então é um diferencial Sendo que aqui é a mesma coisa Mesma coisa É, por 15 reais Você preferir A cinta que ele falou É esse aqui, ó Isso aqui, ó Que envolve É essa embalagem É a embalagem dele Tá Então 99 reais de cinta 114,99 de caixa Tá Tá bom Da linha de Jury A gente tem um cobertor com xerpa, né Que é cobertron É desses aqui, ó Ah, esses aí? Ele tem essa parte que é flanel, né É flice, canelada Uhum E a parte de dentro é xerpa Tá Tá, pele de carneiro Esse aqui, a gente tem ele com garantia Que eles estão inteiros Porém, a gente tem alguns que são pequenos defeitos, tá O normal, ele tá 99 reais Com garantia Que ele tá inteiro, tá Não tem nenhum defeito 99 reais É de casal O com pequenos defeitos Ele tá saindo 69,90 70 reais Às vezes nem aparece, né Ou às vezes é uma manchinha Alguma descostura Tá Esse também é? É PD, né PD, pequenos defeitos Então, aqui a gente tem 100 E com pequenos defeitos E sem pequenos defeitos Ah, tá Sem defeito, 99 reais Pequenos defeitos, você vai pagar 69,90 Ah, tá 70 reais, arredondando um pouquinho pra mais Tá bom? E tudo bem pequenos mesmo Sim Ó, a gente tem ele no azul Com a xerpa branca A gente tem alguns que são pintados É que aqui eu não vou ter eles, tá Ah, tá O rosê, ele é rosê A parte de fora e a parte de dentro Ah, tá Esse aqui eles, as xerpas são brancas Tá bom Mas a gente tem alguns que são pintadas, tá Tá bom Então, cobertor de uri É com xerpa É 99 reais Sem defeitos Com pequenas avarias 69,90 Tá bom? Ó, pessoal Essa aqui é as mantinhas outlet, tá Da camisa A gente vende elas a 25,90 Ah, 25,90? 25,90 elas, tá De casal, 180 gramas 1.80 por 2 A gente tem a em geométrica Tem a floral Tá, essas aqui elas estão abertas Ó, geométrica Geométrica Uhum 25 e Floral 25,90 Se você levar 10 peças ou mais 23,90 cada uma Ah, tá Tá bom? Aí tem bastante opção, ó Tudo floral Ai, que linda essa Chegou bastante, tá Tudo de casal Então se você levar 25,90 Com desconto Levando 10 peças ou mais no atacado 23,90 cada uma Junta a galera Junta a trupe Faz um rateio aí todo mundo Você paga baratinho 23,90 Uma manta de casal Vale muito a pena Então essas são as mantinhas Tá, outlet 180 gramas Geométrica Estampada A gente tem mais de 10 Da geométrica Mais de 10 da floral Tá bem bonito Tudo bem Tem bastante opção pra você, tá Então de 25,90 Levando 10 peças ou mais 23,90 a unidade Tá bom? É, eu vou aproveitar Que a gente tá aqui na frente Ó, eu vou mostrar pra vocês Cobertor major Pra doação É, o inverno chegou Tá bastante frio Então se você quiser fazer Uma boa ação Conhece alguma ONG Tá? Ou mesmo às vezes Pra um pet Ou pra você mesmo Ainda assim é uma boa opção Pra você ter um Um extra aí De proteção do frio Tá? Cobertor major A gente tem no de solteiro E no de casal Tá? O de casal tá 29,90 Se você levar 20 peças 24,90 a cada um Se você levar 50 peças 22,90 Tá? Então o de casal 29,90 reais A unidade Se você levar 20 peças 24,90 50 peças ou mais 22,90 Tá bom? E aí a gente tem o de solteiro O de solteiro Tá 18,99 Se você levar 20 peças Sai por 17 Se você levar 50 Sai por 16 Tá bom? Então 18,99 19 reais 20 peças 17 a unidade 50 peças ou mais 16 reais Tá bom? Esses são os major Aí agora a gente tem aqui O Vivo e a Cor Essas são as mantas De xerpa da Andresa Tá? A gente tem as três medidas Casal, solteiro e queen Solteiro, casal e queen Eu achei que tinha uma estampa ali Que eu achei que fazia mais linda Esse plural, né? Ele é bem realista Essa aí É bem realista mesmo Lindo Esse a gente tem muita opção Tá na promoção ele? Tá na promoção É... A gente tem eles lisos e estampados Tá, tem muita opção mesmo A gente tá no abarrotado Isso aqui Então se você quiser garantir o seu Com xerpa, né? Ele imita essa mantinha flisse de um lado E a outra, o pelo de carneiro Tá? Com xerpa A de solteiro Cadê? Olha, monta com xerpa Aqui, ó A de solteiro a gente vendia eles a 128 reais e 20 centavos Tá saindo por 103,99 Olha, menina Mais de 20 reais de desconto É... E se você levar 10 a 11 sai de graça É... Leva 11 e paga 10 Então elas de 128 e pouquinho 103,99 Você levou 11 peças Você vai pagar só 10 Uau A de casal A de casal a gente vendia 150 reais e 90 centavos É... Se você levar... Elas estão com desconto 120,90 Tá? De 150 reais É por 120,90 É, baixou bastante Essa promoção vai ser pra de solteiro, casal e queen Se você levar 10 peças Você ganha uma de brinde Não, é um Tá? Então a de casal 120,90 Se você levar 10 a 11 Você vai levar 11 Você vai pagar só 10 Tá? Todo tamanho casal Casal e solteiro De casal Isso, ó De solteiro 120,90 A de casal 100 e... Desculpa 103,99 A de solteiro 120,90 A de casal E a queen 150,90 Ah, tá A queen, ó O preço Só pra vocês terem noção de quanto a gente tava vendendo a queen A queen a gente vendia ela a 188,90 É Tá saindo por 150,90 Tá? Então é mais de 30 reais de desconto Mais de 30 reais Tá? Mesmo esquema Leva 11 e você vai pagar só 10 Tá bom? Fechou Fechou Ó, vou aproveitar aqui os boa noite Tá? Isso aqui também é uma boa opção pra doação É o mesmo pra você ter uma casa aí de verão, né? Uma casa na praia Isso aqui é uma peça muito boa pra se ter Tá? Verdade A gente tem várias cores Esses são os boa noite Do boa noite De casal A gente vende a 69,90 reais Tá? Preço top Casal? É de casal 69,90 É... Se você levar em quantidade Ó, de 79,90 sai 69,90 Tá? 10 reais de desconto levando 20 peças ou mais Aí, ó Tá bom? A gente tem tudo isso aí Inclusive a reposição A gente tem mais lá em cima Tá? Tá Tem bastante cor Preto, verde, azul, vermelha Tá bom? Então esses são os boa noite É... Deixa eu ver o que mais que a gente vai apresentar É... Cover drone Esses aqui, ó Cover drone? Vamos lá A gente fez a live shopping A gente fez o preço promocional Saíram alguns Mas vocês quiseram manter o preço Esse aqui? A gente vai manter ele com desconto Que é desses aqui, ó Ai, isso é maravilhoso É, isso aqui é produto novo no mercado Tá? Linha folhagem Acho que dá pra ver as cores, né? Vou ver se você sai Ah, dá, dá Dá pra ver daqui? Dá? Ah, dá São cinco cores Tem o rosê, azul, verde, o bege e o preto Tá? Deu pra ver de pertinho Ó, eu vou pegar o bege Eu mostro ele Mas é tudo igual, tá? Inclusive a gente tem no de casal e no queen O de casal é 2,20 por 2,40 O queen é 2,40 por 2,60 Ele é bem bonito Olha, ele vem nessa embalagem Tá dupla face Microfibra Esse é um coberdron que ele não é com xerpa Mas ele é dois em um Ele tem esse lado texturizado, né? Folhagem Ele tá na promoção Tá na promoção Vamos lá pros preços Ai, que gostoso Ó, coberdron folhagem O de casal Ó, eles são 240 gramas por metro quadrado, tá? Ele é bem pesadão Ele é bem encorpado Dá pra ver pelo volume, né? Do produto Ele é bem pesadão É? Deu pra ver Ele é muito pesado, tá? Esse aqui é muito bom Nossa, pesadão mesmo, viu? Não é frescura, não O casal, a gente vende ele a 224,70 Já baixou o preço, tá? Porque ele era mais caro Ah Então, 224,70 Já tá mais barato Esse preço Porém Esse aqui, tamanho? Esse aqui Ah, é o de casal Tô falando o preço de casal Ah, tá de casal E depois o queen Tá, tá Tá? A gente tava vendo Quem assistiu a live Quem viu os vídeos anteriores Viu que o preço tava mais caro mesmo Então, a gente já baixou Sem desconto nem nada 224,70 Se você levar 5 peças Sai 190 reais E 99 cada um Eita Tá, menos de 200 reais Um de casal Tá muito bom É, inclusive Ó, vende brincando Uns 350 Quem é revendedor Assim, barato Assim Né? Por 350 É, você joga aí na internet No rápido Coverdron folhagem Você vai ver quanto que tá na internet É verdade Tá menos de 200 reais Você não vai achar menos que 200 reais Nossa, ele é muito pesado mesmo E aí até dá pra você fazer o kit, né Pra tacadista Logista Você leva uma caixa fechada 5 peças Vem as 5 cores Rosé, azul, verde, preto e bege Tá? Aí sai por 190 reais E 99 cada um Agora o Queen O Queen a gente vendia a 270, tá? Isso aí eu tô fresquinho na cabeça A gente vendia a 269,90 Hoje, se você comprar sem desconto Eles estão saindo por 258,85 Tá? Sem desconto Não Sem desconto era 269,99 270 reais Hoje, sem desconto Você tá saindo Tá pagando 258,85 reais Ah, tá 5 peças 219,90 E 99 Tá bom? Então se você levar 5 peças A unidade de 219,99 Então aí o Coverdron O casal De 224,70 Levando 5 peças Ou mais 190,99 Tá? O Queen de 258,85 5 peças ou mais 219,99 a unidade Tá? Tá Dessa linha Dessa marca Habitat A gente tem uma peça Que tá saindo muito Essa nem tá com desconto Porque o preço Já tá barato Mas se você quiser comprar No dinheiro no Pixel Ou levar em quantidade A gente consegue fazer É um bom negócio Tá bom? Ah, tá de forma Essas aqui, ó Essas são as mantas trança Tá? Essa aqui você consegue Fazer um joguinho Junto com a peça É o mesmo tom, né? Dos Coverdron Que a gente mostrou Então se você comprar Um Coverdron azul Você pode comprar A manta azul Ou então se você Às vezes tem, sei lá Um preto lá no Na sua decoração Você consegue comprar O Coverdron azul Uma manta preta Ou vice-versa Tá? Tem bastante Versatilidade Isso você consegue Combinar bem Tá? Essa manta aqui De casal Ela tá saindo R$77,90 Tá? E a Queen Tá saindo R$85,00 Tá bom? Tá cadastrada No nosso site Se você entrar lá www.lojacasalino.com.br Você vai encontrar Essa peça Tá bom? Se você pagar no Pix Você já tem 5% De desconto Tá? Então corre lá Garante a sua É diferente Dessas mantas Que você encontra No mercado De 180 gramas Essa aqui Ela é mais encorpada Tá? Ela é de 280 Ela tem 100 gramas A mais na gramatura Do produto Tá? Então se você for ver Nem é tão mais cara Porque você vai pagar Às vezes uma de 180 Você vai pagar o preço Ela é pesadinha Também Nossa Bem pesada Nossa Você vê pelo volume Você vê o maquinho Olha a grossura Nela Uma manta Essa é casal? Essa é a Queen A Queen De casal é de 2 por 2,40 Tá? 280 gramas Por metro quadrado Ela é bem encorpada Bem boa E linda Tá bom? Essa a gente tem As 5 cores também No bege No preto No azul E no verde Você consegue fazer Os joguinhos Uma ótima opção Aí pra vocês Tá bom? Bom, deixa eu dar mais uma olhada aqui O que a gente tem pra apresentar pra vocês Já mostrei os cobertorão com Sherpa Ah, vou aproveitar aqui Ó, a Cátia tá até mostrando pra mim A colinha É a colinha A gente tem esses portas-travesseiros Tá? É da mesma marca Habitat É um porto-travesseiro avulso Ele tem a aba americana A aba americana Ela é só dos três lados Né? A parte de baixo Ela não tem aba Tá? É... Flanel É microfibra Tá bom? 50 por 70 Agora eu vou mostrar pra vocês Um edredom, tá? É um edredom É Queen Micropercal 200 fios, tá? É da Berg Tamanho Queen 135,90 Tá bem baratinho, tá? Já é preço com desconto Que vontade de levar Ó, R$2,20 por R$2,40 Ele é dupla face Dupla face Você consegue usar os dois lados Ó, essa parte mais rosinha E essa outra florida Tem essa aqui, ó Que uma parte é zigue-zague A outra é listrada Ó, essa aqui Xadrezinha Ah, não Essa aqui é outra Dá até pra ver Essa aqui é o ponto um pouquinho maior Essa aqui é mais fechadinha Bonito pra caramba Eu gostei dessa aqui É lindo, né? Ele é Queen R$135,90 Nossa Tá já preço com desconto Mas dependendo aí Vem falar que veio pela blogueira A gente consegue tirar um descontinho aí pra você Tá bom? Legal Vou comprar com descontinho Tá, mano Queen Esse aqui é grandão Por R$135,90 O edredom Berve Marca bem boa Tá bom? Caramba Ó, então o edredom Mostrei Agora vou mostrar A mantinha Fizz Tá, Andres Isso aqui tá um preço Que vocês não vão nem acreditar A gente tem o tamanho de solteiro Casal e Queen Tá? Ó, essas mantinhas Aqui tem alguns outros modelos misturados Ah, tá Isso aqui, ó É a Andresa Essa aqui tá bem bonita Ó, essa aqui é uma de solteiro Ó, essa aqui é de solteiro Tem casal Tem casal, Queen Que são essas aqui, ó Essas 180 gramas da Andresa Tá? Tá Essas aqui a gente costuma vender A R$43,50 a de solteiro A de solteiro a gente tá vendendo por R$34,50, tá? Então de R$43,50 por R$34,50 A de casal de R$51,80 por R$38,50, tá? E a Queen de R$68,20 por R$42,00 R$180 gramas Qualidade Andresa Enchuvais Muito bom, tá? É bem top Essa peça aqui é bem top Beleza Tem essas mantinhas aqui, ó Essa aqui a gente só vai ter nessa estampa, tá? Até por isso que tá nesse preço promocional É manta loft da Camesa Tá? Camesa Casal e Queen A de casal é de R$50,99 por R$43,00 E a Queen de R$67,99 por R$55,99 Tá bom? Ai, é maravilhosa essas mantinhas Essa aqui é muito top Ela é, na verdade, não é nem... Essa aqui eles falam que é pele de coelho, né? Ai, é tão gostoso Ela imita pele de coelho Eu tenho, no caso, já lavei um monte de vez Continua nessa textura gostosa É, não, essa aqui é muito top Essas duas aqui, elas competem, né? Entre as melhores mantinhas que a gente tem Eu tenho das duas, não tem de caso Melhor que ela, só vai ter a da Habitat Que eu mostrei agora há pouco pra vocês A trança Que a gramatura nem se compara, tá? Aí vocês percebem, né? A Queen dessa aqui A gente tá vendendo a R$67,55 É que tá com desconto por R$55,90 É Tá? Então se você colocava aí R$68,00 uma manta dessa de R$180,00 Por R$85,00 você leva uma de 280 gramas por metro quadrado, né? Então compensa muito Mas essa aqui ainda é uma boa opção Ainda é um produto que sai bastante Vale a pena você ter uma dessa É verdade Tá bom? Eu vou mostrar agora pra vocês Um edredom plush Dupla face Altenburg Vou pedir pra vocês dar uma mostrada ali, ó, Cátia É esses aqui, ó Que tem o bordô O verde Não é o couberdron O couberdron eu vou mostrar o preço pra vocês também Mas é os de baixo Isso, esses blend É Tá? O verde É tudo a mesma confecção Eles são brush estampado, tá? Gente, ele é uma delícia de pegada Vou dar de livrar na hora Pra casa Eu não tenho vai nem onde pôr Pera, deixa eu só sair desse zoom Vamos olhar Olha o tamanho da peça dobrada Ele é muito grosso Ó, dobrado Ele é bem quente, sabe? Eu vou mostrar ele aqui Ai, muito gostoso ele A gente tem ele de casal com o Kui Maravilhoso Isso aqui é Altenburg, né? Altenburg bem famoso aí A gente vende os travesseiros Que são carro-chefe aqui da loja Maravilhoso Ele tem esse brush estampado Os dois lados é a mesma estampa Mas você consegue usar de qualquer lado Então às vezes durante a noite Vira e embolou ali Você só puxa, pum É Funciona, tá? Leme, eu compro tanta coisa grandona assim Que eu tive que comprar um tanquinho de 20 quilos Caramba Pra bater Pra poder torcer na minha máquina Que é de 10 quilos Eu enfio lá pra torcer só É não, porque realmente Isso aqui é pesadão Se colocar uma máquina de 9 quilos A minha é 10 Aquela lave-seca, sabe? Aí eu só enfio com tudo Lá só pra torcer Sim É não, isso aqui é muito bom Tá? Isso aqui eles estão na promoção Isso aqui inclusive no site Tá na promoção Então se você quiser comprar o seu Você pode comprar pelo site Lá já tem o frete Você parcela em até 6 vezes O cartão sem juros Tem Pix Tem boleto Tem várias modalidades Você já coloca o seu CEP Faz o seu cadastro Você já recebe o seu mercador em casa Até 6 vezes sem juros? Até 6 vezes sem juros Esse aqui é o Blend Fashion Eles estão na primeira folha Pera aí Ele é Queen, né? A gente tem casal Queen e King Ah, tá A gente mostrou as estampas aí Tem no casal Queen O Blend Fashion de casal De R$264,00 por R$249,90 O Queen de R$306,99 por R$299,90 E o King de R$372,50 por R$349,90 Ele é um pouquinho mais caro Mas não é tão mais caro assim Pela qualidade do produto É, qualidade mesmo Você pagar R$350,00 vai praticamente Um King Nessa qualidade Altenburg Nessa textura Ele é muito macio Muito macio mesmo Nossa, gostoso demais Maravilhoso É, R$250,00 de casal Você não vai achar o Edredon bom Né, Altenburg Nessa qualidade por R$350,00 de casal Então vale muito a pena Já corre lá no nosso site Já garante o seu Tá bom? Pessoal que tem motorhome Que tá indo pro Alasca Leve a Blend Pra você não ficar lascado Vale, vale muito a pena Isso, acho que vai ficar quentinho Maravilhoso Mas olha, eu tô de olho nesse aqui, viu? Tô precisando de um desse Tô precisando de uma cama Eu vou mostrar pra vocês ali Assim por vídeo mesmo A gente não tem ele separado aqui É esse coberdron A gente tem de solteiro e Queen Esses aqui, né? Isso, todas essas cores Ele é da Legacy, modelo Aspen Esse a gente tá com promoção deles O de solteiro tá R$155,80 Aí se você vier aqui pagando dinheiro no Pix Negociar, vier falar que veio pela blogueira Aí você ganha um descontinho aí em cima deles R$155,80 o de solteiro O Queen R$195,00 Ele é muito cortado, tá? Vocês estão vendo ali o tamanho dele O volume que ele tá fazendo Ele até lembra um pouco esse blendfest que eu mostrei pra vocês Desse aqui eu tenho um vinho que é daqui da casa minha Ele é bem grossão É bem grossão mesmo Então esse aí o solteiro R$155,80 E o Queen R$195,00 Tá bom? Bom, esses foram os produtos de inverno Que a gente tá apresentando aqui pra vocês Tá bem frio Essas promoções Elas não vão passar muito mais Do que a segunda semana de junho, tá? Então você aproveita agora Garante o seu Porque na hora do alto inverno mesmo Que a temperatura fria realmente chegar Os preços vão aumentar, né? A gente compra mais caro Então infelizmente a gente tem que vender mais caro Então se você quiser garantir esses preços Manda uma mensagem Aproveita já o quanto antes Tá? Lembrando que essas peças aqui Você compra na nossa loja física Junto com o nosso time Tá? Um atendimento especializado aí Em cama, mesa e banho A gente tem o nosso WhatsApp também A gente vai deixar aí o contato Das nossas vendedoras aí embaixo Instagram Instagram a gente vende lá via direct Tá tendo ao vivo A gente tem ao vivo a nossa live shop, tá? No Instagram a gente sempre posta stories Segue lá Tem as publicações aí A gente sempre posta no feed É novidade Tem bastante coisa aí Pra vocês acompanharem No WhatsApp tem um grupo A gente vai deixar o link aí Pra você participar também O grupo lá a gente atualiza Referente às lives Se tiver desconto A gente posta lá Produto A gente divulga Tá bom? Então já corre lá Pro nosso grupo do WhatsApp Tem o nosso Facebook Nossa página Curte lá a nossa página Tá bom? Tem todos os nossos canais aí Pra você trocar uma ideia com a gente Tirar suas dúvidas Escolher o seu produto Tá bom? Até por telefone Inclusive a gente vai deixar o telefone aí embaixo Pra você Tá bom? Ou então se você é da época tradicional Da moda tradicional Quer vir aqui conhecer a nossa loja Conhecer a nossa equipe Tomar um cafezinho A gente funciona de segunda a sábado De segunda das sete e meia às quatro da tarde Ao sábado das oito às duas Tá bom? Então vem visitar Toma um cafezinho com a gente Faz o seu pedido Você não vai sair daqui Sem os seus produtos Beleza? E tá bem pertinho aqui Da estação de trem Primeira travessa da rua Maria Marculina Vindo da Avenida Rangel Pestana Rangel Pestana Pra quem não sabe Lá na frente ela vira Celso Garcia Dá pra considerar Mesma Avenida Tá? Aqui dá uma média de dez minutos Da estação de trem A Armarios Fernando Tá bem pertinho aqui da gente Tá bom? Mas se você tiver dúvida Manda mensagem A gente te passa como faz Pra chegar aqui Se quiser a gente vai te buscar Lá na estação A gente não vai deixar de vender pra você Verdade Tá bom? Live Shop A Live Shop a gente vai ter esse mês Tá? É a penúltima segunda Desse mês de junho Tá? Live Shop Mesma modalidade de sempre Venda no site Venda ao vivo Viu Whatsapp A gente mostra os produtos Descontos exclusivos Tá bom? E a gente vai estar divulgando direitinho Pra vocês não esquecerem E as informações tudo certinhas Aí os horários Onde vai ser Beleza? Então é isso Já deixa o seu comentário A sua curtida aí embaixo Deixa o seu comentário Sugestão É... Elogio Crítica É... Manda aí tudo o que vocês quiserem Tá bom? A gente vai ficar muito contente Vai dar uma força aí pro canal da Cate Dá uma força aí pro nosso Pra nossa loja Tá bom? Então é isso o vídeo de hoje Produtos voltados pro inverno Semana passada subiu de inverno Pra... É... Crianças, né? Infantil Foi Bebeia Então é isso É... Fechando aí com chave de ouro Essa entrada pro nosso inverno Que seja um inverno bastante frio Mas que a gente consiga se proteger Que todas as pessoas estejam bem aquecidas É... É... Bem... Bem protegidas do frio Tá bom? Então é isso Um forte abraço da Casalino Um abraço bem quente aí Pra te aquecer nesse inverno Um beijão pra vocês Gratidão aí pela presença e pela atenção Nesse vídeo de hoje Tá bom? Então até breve E bora, né? Com a palavra do Senhor Que é o mais importante em nossas vidas Beijo Amo você em Cristo Jesus E na palavra edificante de hoje Deuteronômio 31, 6 Esforçai-vos E animai-vos Não temais Nem vos espanteis Diante deles Porque o Senhor teu Deus É o que vai contigo Não te deixará Nem te desamparará Olha que Deus tremendo De amor É aquele Pai que cuida Que não desampara Que não te deixa sozinho Que palavra linda, né? Eu tava procurando uma palavra De edificação E... Eu precisei, né? E... Procurar uma palavra E veio justo essa palavra linda Que é o Deus que cuida da gente É o Deus que a gente nunca deve esquecer Que Ele existe pra nos ajudar A gente não pode se desesperar É... Ficar desesperado, né? A gente não pode Ficar desesperado com situações Porque a gente tem um Deus Que abre a mente da gente Pra gente fazer a caminhada Passar pelas pedras Né? Com cabeça erguida Porque Ele tá protegendo a gente Tá tirando os bichos peçonhentos Né? Da nossa frente Que pode nos picar Nos machucar Né? É Ele que vai cuidando Vai tirando as pedras No meio do caminho Principalmente quando você confia nele Tudo isso vai acontecendo O caminho vai começando a ficar limpo E tudo passa bem rápido O Senhor não desampara os seus Amém? Então fique com Deus Que Deus abençoe você E até a próxima Beijo Amo você em Cristo Jesus